A aprendizagem da matemática através dos tradicionais jogos de tabuleiro pode ser divertida. Prova disso é a exposição Jogos Matemáticos Através dos Tempos, organizada pela Associação Lutos e patente no Museu da Ciência em Lisboa até 31 de outubro. Fizemos um levantamento de praticamente todos os jogos pedagógicos que pudemos descobrir que existiram no mundo e fizemos uma seleção que vai do século IX até aos nossos dias, século X até aos nossos dias. Alguns destes jogos, como este que está atrás de mim, foram extremamente populares entre as classes mais eruditas da Europa durante toda a Idade Média e eram um método de ensino da matemática, que era uma matemática considerada já na altura difícil, uma matemática pitagórica. Irving Finkel, especialista do Museu Britânico em Jogos de Tabuleiro, dá um exemplo concreto do ensino lúdico da matemática que mostra que mesmo as crianças que não gostam da disciplina se conseguem deixar cativar. A matemática teacher came to see me, dizendo que ele tinha uma aula full de crianças que não gostavam de matemática, que estavam preocupados, que não gostavam de matemática, que não tinha nada a fazer com isso. E o que ele fez foi pegar alguns de esses jogos de bordo, que dependem de matemática, e usá-las na aula. E todos os crianças jogaram com eles, muito ansiedade, eles aprendem as regras, eles competem, eles jogaram o melhor que puder, e até os filhos que não atendiam na aula, também se envolviam com esses jogos. E a razão que eles fizeram foi, que eles não sabiam que tinha nada a fazer com matemática. O especialista foi um dos oradores do maior congresso mundial sobre o tema. Organizado este ano em Lisboa, no fim de abril, reuniu psicólogos, antropólogos, historiadores, matemáticos e inventores de jogos, e que antecedeu à exposição. O encontro internacional que está a decorrer aqui no Museu de Ciência, e que a LUDOS organizou, é de uma sociedade que se dedica ao estudo de jogos de tabuleiro sobre múltiplos aspectos, principalmente o histórico. Em Portugal, o uso dos jogos de tabuleiro no ensino poderá ser um dos caminhos para melhorar as notas de matemática. Tudo o que possa contribuir para que os resultados da matemática sejam realmente mais positivos, acho que deve ser feito. e levar às salas de aula jogos que obriguem as crianças a pensar que levar à sala de aula atividades que sejam ao mesmo tempo interessantes, mas ricas do ponto de vista matemático, é o início de um processo que vai ter, vamos ver os seus resultados a longo prazo, certamente. Além da importância no ensino da matemática, jogos de tabuleiro estão a revelar-se como uma área académica nova, em expansão por todo o mundo. e até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti